O presidente da Argentina visita o Senado brasileiro, líderes de partidos definem pauta do Senado para 2017 e reforma do ensino médio começa a ser discutida pelos senadores. Boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, fez hoje a primeira reunião com os líderes partidários. Ele garantiu celeridade na apreciação pelo Senado da indicação de Alexandre de Moraes para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Na primeira conversa com os líderes, o presidente do Senado pediu que eles priorizem a discussão de projetos nas comissões permanentes, evitando a formação de comissões especiais e deu prazo até a semana que vem para que eles apontem as matérias que consideram mais importantes para serem analisadas. Ficou definido que esta semana a prioridade é votar as três medidas provisórias que trancam a pauta. A MP que reforma o ensino médio, a que reestrutura a empresa Brasil de Comunicação e a que trata da importação de papel moeda pelo Banco Central. Eunício Oliveira também pediu que os líderes indiquem o mais rápido possível os integrantes das comissões permanentes, para que elas possam ser instaladas. Hoje à tarde, o PMDB, a maior bancada na casa, se reúne para definir as indicações do partido, inclusive a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. É a CCJ que vai sabatinar o indicado ao STF, Alexandre de Moraes. A expectativa que nós temos aqui no Senado é de que nós tenhamos rapidamente uma boa sabatina e possamos rapidamente também apreciar o nome do indicado pelo presidente da República. Instalada a comissão amanhã, o presidente tem condição de distribuir a matéria para um relator, o relator tem condições de ler na outra semana, na outra quarta-feira, e lido, é dado a vista coletiva, e na outra quarta-feira já pode acontecer a sabatina. Acontecida a sabatina na quarta-feira, que eu me estou prevendo, eu farei de imediato a solicitação para que essa matéria chegue ao plenário, à mesa, à diretora, e na mesma quarta-feira, se possível, havendo coro e chegando a tempo, eu votarei e colocarei para a votação o nome do indicado para ministro no plenário do Senado. Os líderes dos partidos no Senado têm um importante papel. Além de indicar os parlamentares da bancada que vão compor as comissões, participam ativamente do encaminhamento de votações. É sempre o mesmo número de senadores por Estado, três. Já quando se trata de partido, o número varia bastante. Na atual sessão legislativa, vai de 21, o número de senadores do PMDB, maior bancada, aos partidos com apenas um representante. Oito deles estão nessa situação. PCdoB, PDT, PPS, PRB, PSC, PTC, PV e Rede. Quanto mais senadores, maior o peso do partido na casa e maior relevância tem o líder daquela bancada. Cabe ao líder indicar os representantes do partido nas comissões. Além disso, os líderes são ouvidos, ainda que informalmente, pelo presidente do Senado para compor as pautas. E os líderes são ouvidos também em todas as manifestações, em todas as votações. Os líderes têm direito de se manifestar em plenário e nas comissões em nome da sua bancada. Então é uma figura fundamental para fazer essa articulação política na casa. Para ganhar mais peso no jogo político, partidos pequenos costumam constituir blocos. E embora o líder do bloco seja o representante dessas agremiações, na prática, cada uma delas continua com o próprio líder. É o caso do PPS, do senador Cristóvão Buarque, que juntamente com o PSB, PCdoB e Rede, formam o bloco parlamentar, socialismo e democracia. Ao juntar os senadores de partidos pequenos entre eles, terminam criando a possibilidade de conseguir, por exemplo, posições melhores nas comissões, não serem ignorados. Diferentemente da mesa do Senado e dos presidentes de comissões, que têm mandato definido a cumprir, dois anos, o líder de partido pode ficar, e efetivamente fica, enquanto gozar da confiança e apoio dos liderados. A qualquer momento pode ser afastado, o que é feito por comunicação do partido à mesa do Senado. No começo do ano, novos líderes assumiram a coordenação de bancadas. Veja alguns deles. No PSD, o senador Omar Aziz permanece na liderança. Mesmo caso do PP, que segue com Benedito Delira. No PT, a bancada deve definir nos próximos dias o novo líder. O presidente do Senado, Eunice Oliveira, recebe daqui a pouco o presidente da Argentina, Maurício Macri. O principal motivo da visita é estreitar as relações comerciais e políticas entre os dois países, fragilizadas nos últimos anos. O objetivo da visita ao Brasil é dinamizar os acordos bilaterais, especialmente na área comercial. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o comércio entre Brasil e a Argentina movimentou só no ano passado 23 bilhões de dólares. A visita também deve estreitar as relações políticas entre as duas nações. Nos últimos momentos do governo Dilma e do governo da presidente Cristina Kirchner, as relações bilaterais como um todo estavam em um ponto muito baixo e do ponto de vista comercial bastante conflituosas. Encarar de uma forma mais assertiva, mais positiva, a agenda comercial. Essa é uma agenda imediata, diz respeito a necessidades prementes dos dois países, de recuperação econômica, de reativação, de criação de empregos. Maurício Macri também deve discutir com as autoridades brasileiras a agenda do Mercosul. O bloco econômico que envolve Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai tem a Argentina na presidência temporária e o objetivo de Maurício Macri é impulsionar as relações econômicas do Mercosul com a possibilidade de abertura para a União Europeia. A conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, uma conclusão longamente aguardada nesse momento, depende muito mais de decisões de Bruxelas do que propriamente na órbita do próprio Mercosul. O Mercosul já colocou a sua proposta, já reiterou. A questão é que nesse momento também para a União Europeia, esse tema não está muito forte na sua própria agenda. É um acordo comercial de uma geração que já não corresponde exatamente às necessidades e aos desafios presentes. Ele é muito importante do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mas não é tão concentrâneo com as realidades contemporâneas do comércio internacional e das necessidades das economias. A visita do presidente Maurício Macri vai ser transmitida ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube e em nossa página na internet a partir das 12h45 da tarde. Não perca! E como informamos, a reforma do ensino médio está na pauta do Plenário do Senado desta terça-feira. A medida provisória, já aprovada pelos deputados, está trancando a pauta. 1 milhão e 700 mil jovens brasileiros entre 15 e 17 anos não estão na escola. Metade dos alunos matriculados abandonam o ensino médio antes de concluir o curso e o aprendizado é muito baixo. No último PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado com jovens de 70 países, os estudantes brasileiros não alcançaram o nível mínimo para o exercício de cidadania. Com a promessa de tornar a última etapa da educação básica mais atraente aos jovens e melhorar os indicadores, no dia 22 de setembro, o governo editou uma medida provisória que reformula o ensino médio. A principal mudança da proposta é a flexibilização do currículo, que será composto por duas partes. Nos primeiros 60%, as disciplinas serão obrigatórias, determinadas pela Base Nacional Comum, que será definida pelo Conselho Nacional de Educação. Nos 40% finais do curso, o aluno é que decide o itinerário que quer percorrer em uma de cinco áreas de estudo, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica e profissionalizante. Cada escola decide os itinerários que vai oferecer. O texto também estabelece o prazo de cinco anos para que as escolas aumentem a carga horária anual de 800 para mil horas, ou seja, cinco horas de aula por dia. E depois, continuem aumentando progressivamente, até chegar a 1.400 horas, ou horário integral. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, mas com atividades direcionadas e organizadas, ele vai ter um aprendizado muito melhor. Um aluno que está tendo uma aula de ensino médio ruim, de cinco horas, uma jornada de cinco horas por dia, ele subir para sete horas por dia, de um modelo ruim, vai estimulá-lo a ficar na escola ou vai estimular a evasão? Eu acredito que estimule a evasão. O governo deverá repassar recursos aos estados para a implantação do horário integral por dez anos, e não apenas quatro, como era a proposta original. Eu recebi diversos governadores que vieram questionar que quatro anos seria um tempo muito curto para que eles pudessem adequar o sistema parcial para o sistema integral do ensino médio. Então, eu conversei com o ministro da Educação, inclusive com a área econômica, e vimos que é possível o repasse gradativo. No texto da medida provisória, educação física, artes, filosofia e sociologia não eram matérias obrigatórias. A retirada dessas disciplinas era uma das principais críticas à reforma, mas os parlamentares as trouxeram de volta ao currículo obrigatório. A gente precisa de filosofia, precisa de prática esportiva, precisa de prática artística, não necessariamente a obrigatoriedade das disciplinas. O Senado agora fica por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Tenha uma boa tarde e acompanhe dentro de instantes a sessão plenária do Senado.